sequência de domenói para o grupo de alunos do jacinho intermediário agora lembrando que nós temos três grupos de alunos no whatsapp está bombado daqui a pouco não dá mais para você entrar e você quer aprender a fazer aprender a tocar cavaquinho na verdade para você até se divertir sempre falo isso a metodologia para se divertir tá rapaziada entra em contato comigo aí tá bom tem vaga para entrar no grupo ainda iniciante intermediário fazer sequência de só para vocês olha só eu sou só assim sol não já sabe a linguagem é importante né gente toma sol ao me com sétima o lá menor você pode fazer aqui assim ou assim abafando aqui ou assim e o ré com sétimo você pode fazer aqui ou até esse é com sétima que você pode ficar fazendo variações aí volta para o sol é só com sétimo pouquinho rápido porque a galera já aprendeu a linguagem já sabe fazer todas essas notas só tá mudando a ordem tá agora na sequência de só vai depois de 7 o sol sequência feita e você troca fazer em cima e pode fazer também isso aqui me consegue você pode usar esse meu contato assim também com a diminuta tá vamos fazer assim vamos variar os dois jeitos e das formas de fazer e a menor é com sétimo só o sol é só o dó e sim agora e sim aqui ó e com sete uma coisa lá menor e o ré com sete aí só com sete só o dó e em cima e cá a menor é com sete uma só o outro jeito agora segurando aqui ó o dó se Seqüência de Sol, importante a linguagem. Olá, rapaziada.